Meu cadeiro, o Daninho! Os Codacu tão vindo me matar! Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv.s.mzinho E se você tá se sentindo cansado e tá querendo fazer aquela gameplay de alto nível, eu sempre recomendo a ROX Energy. E se você usar o cupola na AP, vai ter 15% de desconto em todos os produtos. Lembrando que são energéticos de vários sabores, é só você escolher o seu e ser feliz. E olha só, na loja DICE você vai poder encontrar cadeiras, periféricos, hardware, controles e muito mais. E se você usar o cupom LARAPIO, você vai ganhar 10% de desconto. Já cola na DICE pra dar uma olhada e já garantei com o cupom LARAPIO. Então, esse aqui fica... Isso aqui ó, sobe nele. Pronto. Pera aí. Tu está dentro para subir no qual? No en есть? No enxちゃ anythingex? Não dá dano em bicho dormindo não. Esse bitch não dá dano não? Não. Ah, você tá zoando. Sério? Eu ia pegar um lixo que nem dá dano em inimigo. Ah, pronto. Agora vai mesmo. Vai tomar no culpão. Ah, não tem que pegar um lança-chama lá vindo. Se eu bater no dinossauro desse que tá em vermelho, ele me mata? Não mata não, é da outra tribo, Vitor. É do lockdown? Cadê o lockdown? Tá aí no mozinho? Eu tenho que ir distribuindo os ponta-ondes, Anfa? É vida, peso e... E... Movimento speed. Caralho, velho. Ele tem... Ele tem um maquinário ali no pé dele. O que é isso aqui? Caralho. Pronto. Aí apareceu aqui em gramas. Porra é essa? Caralho, dano offline? Caralho, então quer dizer que ninguém pode bater no bicho quando tiver offline? É. Pega isso aí, bota na hotbar, equipa na mão. É, cara, fazer um desse, velho. Fazer o quê? Um dano offline. É, não se evitou isso, velho. Aí falou, o ADM me colocou pra as pessoas não ficarem se matando, porque tem gente igual a você que fica batendo no bicho dos outros. Né? Uhum. Eu não sei quando... Caralho, pois é, o Fábio queimou, tomou de guerra, né, velho? Não sei como é que faz aquela porra, não. Se o cara aperta J, o cara chama todos os bichos da base, pô. Isso, agora olha pros dragão aí e dá umas fogueadas neles aí, vai. Não, esse não, esse aí não. Os piquituxos aqui, ó. Tá. Aí, ó, vai barfiando. Esses aqui também. Aí, vai barvindo. Caralho, mano. Vai, vai, vai barfando. Vai barfando. Vai jogando fogo, vai, joga fogo. É! Uou! Só nos dragão, nem mim não. Só nos dragão. Esses aí já morreu, Rob. Esses já morreu. É mais nos que tiver... Isso. Esse aqui tá vivo ainda, esse piquitinho aqui, ó. Rob, esses já morreu, Rob. Para de tacar fogo em cadáver. Ô, Bahia, vamos caçar algum bicho aqui? Tu não travilou não, esse aí, Mizinho? Pra onde? Pra vestir? Já morreu. Eu tô travado, caralho. É viajar pra outro servidor, é... É, isso. Tô travado, tô travado, tô travado, tô travado. Dá da senha, hein, Vitor. Juntar-se como sobrevimento. É asterisco, 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 asterisco. Eu sei pra quem quiser. Se não for, tenta de novo. Pronto, tá bom. Tá bom? Isso, vê quantos níveis você ganhou aí agora. É 83 somente. Taca peste. É pra nascer na cama, é, Diglis? É recomendado. Mas qual a cama? Qualquer uma, né? É. Tá retornando tudo no mesmo lugar, não é? Coloca 300 de vida agora. Pelo menos uns 400 de peso e movimento speed. Se sobrar, coloca mais peso, mais vida. Certo. Caralho, o negócio é mais high-tech nesse aqui, extincho. Ah, pelo amor de Deus. 400 de peso, 300 de saúde. Caralho, o que é que tá fazendo aqui, velho? Jogando tudo no chão. É, merda. Pô, Lino. Velocidade de movimento. Deixa quantos, amigos? Pode, depois que você tiver 300, 350 de vidas, pode botar o resto no movimento. Tá. Sem dó. Caralho, velho. Isso tudo aqui é o extincho? 500 de peso, por aí. Que loucura. Tô indo pra aí, Vitor. Pronto. Ficou 360 de saúde. Amigão pronto. Tá saudável. Você tá saudável, pô. Ficou 500. Foda que você fuma muito. Tá gostado de movimento, 146.5. Então, vambora. Vem. Menos de sete minutos. Sete. Olha, o que é essa cama aqui, high-tech, hein, velho? O cara se deita aqui e faz o quê? Você lembra daquele boss que você fez com a gente lá na Behation? Depende. Aquele que você já achou chato pra caralho. Ah, eu lembro. Peguei, vizinho. Então, esse boss liberava essa cama. Só que aí você teve que criar outro personagem e você perdeu. Ah, eu perdi a cama? Aham. Peguei no canal, eu não durmo não, velho. Mas ela te dá XP. Essa cama aí, ela te dá XP. Ela pode dar a peste, meu irmão. Ela te dá XP, é que tira a sua sede de saco. Eu não tô conseguindo botar a roupa, não. Tem uma coisa errada. Não vai conseguir. E aí, como é que a gente faz isso? Do palito já, a gente vai lá fazer. Vamos fazer agora, que eu tô com frio. Com frio? Eu tô torstando aqui. Como é que você tá com frio, Vitor? Porque você é o cara que... No seu tempo, no seu tempo, Ró. No seu cara. O que foi? Pronto. Aí. Bora, Diggs, fazer o negócio aqui. Vida seus bagulhos aí e tá com freque, né? Pronto. Tô travelando pra ir, eu pensei. Calma. Caralho, tem um... Já tá com os bagulhos tudo aí, né? Caranguejo. Caralho, que viagem, velho. O Vitor vai conhecer aqui, gente, da melhor forma possível. Aí, vai tomar tanto no cu naquele titano. Caralho, e esse caranguejo aqui, hein, velho? Tá morto, é? Tem cama aí pra levar pra lá, velho? Precisa fazer uma casa com umas 50 camas, velho. Ô, Zanfas. Hã? Eles precisam matar também o titano, você sabe, né? Pra liberar uma pateca aí. Você acha que vai dar pra tamar, velho? Não vai dar pra tamar. No final das contas, nós matamos. É? É. É. Sabe o que eu fico triste aqui? É que vocês menosprezam a capacidade da gente. Não. Mas o Rob, Vitor, levou coisa de 5 minutos pra conseguir vestir uma flecha. Vestir. Mas, porra, é foda pra eu vestir uma roupa de metal. É complicado. Ele não tem transmíter, meu Deus do céu. É verdade. Eu vou morrer, vou morrer, vou morrer. Fiquem em cima desse prato aqui. Mas eu tô pensando, Zanfas, acho que o ZM não deixou o cooldown pros titãs. Travei. Voltei. Sobe no cachorro. Cheguei, Vitor. Vitor? Oi, eu tô aqui. É, Vitor. Essa base de pedra, foi vocês que se construíram ou já tem isso aqui? Base de pedra? Base de pedra aonde? Essa estrutura aqui de pedra. Onde tem estrutura de pedra, Vitor? Isso aqui é o que? Aonde? Onde eu tô? Vamos, desce aí. Eu não sei onde você tá, Vitor. É. Tô por aí. Olha pra baixo, olha pra baixo, olha pra baixo. Vai ter um managário velho. Não, eu caí não. Eu por aí. Dá travel, travel tua nó da arca e vai pro extincho. Cadê você, Vitor? Olha pra baixo. Managário verde. Tô olhando, tô descendo aqui, tô pulando aqui pra baixo, tô procurando você. Ah, tô vendo você. Tá vendo? Fazendo peripécias no ar? Aham. Travel. Travel, tua nó da arca. Aí ali embaixo, no lado esquerdo, embaixo vai ter aquele show password protected. Marca aquela caixinha pro server aparecer. Não vai essa senha. É o que? É... Aqui, Vitor, tô aqui. Vamos lá. É melhor pegar um bicho que voa mesmo do que esse aqui. Viajar pra outro servidor. Ô, Vitor. Isso. Vai lá de barco, Vitor. É porque quem usa o jogo em português nem gente é. Ah, então... Você quer ajuda pra subir, Vitor? Eu gostaria. Tem como falar, tem que fazer o quê pra eu ter feito a senha. Isso, ali embaixo. Tu vai me levar junto com o Managari? Vou pegar a rotativa, achei. É, de montar ele, porque eu vou montar nele e você montar a senha. Aí dá join, bota a senha. Vai. Certo. Monta aqui de novo. Tem uma senha, né? É. Montar no... Ah, eu sou você. Não passa não, hein? Vou... Vai, Diggs. Rapidão, vou deixar. Só um minutinho. Caralho, o Diggs é bom, né, Vitor? Esse bagulho de Managari. Trota. Caralho, Diggs, meu sonho, esse é que nem você. Jogador de arte. Não acho que pela não. Rapaz, aquele trecho que o Diggs fez. Não é peristate, não tô com nem peristate, é a base. E o Zan vai ficar falando. Muito alto. Ah, tá alto mesmo? Muito alto. Essa base é uma bosta. Essa aqui é a base embaixo do chão, é subterrânea? É, é o Natizup. É o Natizup. Você quer morar... Onde você queria morar, Vitor? Onde você queria morar? Eu queria morar com você, meu amigo. Você queria morar lá no topo de uma montanha? Lá lá no chão mesmo, lá no negócio aí. Você subia montanha todo dia, wei. Tem elevador? Tem teleporte, Vitor. Você pode teleportar pra onde você quiser do mapa. Pode não, ele não tem boss, essa bosta. Aí, complicado. Vai ter me avaliado de tan agora. Só fala mal de mim o cara, né, véi? É foda. Negos, cadê o bicho que voa? Calma. Oi, cheguei. A gente tem cama e os rolês pra levar pra lá. Vai tomar no cu, você tá me... Vai tomar no cu, você tá me... Você tá me calçando, filho da puta. Rapaz, Zanfa, quando eu não encontrar a Zanfa, a gente vai trocar murro, Zanfa. Sincero, véi. Hein, Zanfa? Caralho, vai dar Hadouk, é viado. Não. Olha lá, olha lá. O cara morreu só no poder do Ki. Olha aí. Olha, Mac. Trastado agora. O que que rolou, hein? O cara morreu no poder do Ki, véi. Olha o inventário dele. O que que tem isso aí? O que que ele já tá indo fazer com esse inventário? Olha lá, eu sei lá. Eu dropei pra ele. Por que que vocês estão me roubando? Por que que ele tem 91 elementos no inventário? Isso, véi. O Tafa. A ligão de respawn é aonde? E o que que... E o que que foi? Isso é quebra de surgir no bancário, meu irmão. Cadê meus elementos? Roubaram? Foi? Aparece, eu acho que é East Zone. Dá TP aqui, Zanfa. Tem um TP lá. Santuário East Zone. Ei, ô Zanfa, tu tem um negócio aí? Um medical brilho? Qual outro? É isso mesmo, Zanfa? É, eu acho que é. Depois eu vou botar lá mesmo. Onde é que tá a geladeira, amigo? Tem uma baixa aqui embaixo. Quem que é essa? É o Sean. Obrigado. É aliado. É aliado. Ô, Zanfa, olha a passarela da favela que foi junto. Rapaz, pega o cara aqueles elementos ali, vai aí. Vou dar outro ali pro grafitar. Que homenagem lá pro pessoal da esquerda. Ei, vai aí. Vai pra onde agora, Zanfa? Rapaz, pega seus elementos aí, Victor. Pega um coliseu, cabelo coliseu. Caralho. Ele não viu não? Ele viu só o culo, olha lá. Ah, ele não viu. Tem que ir em cima, Zanfa. No grandão. Na passarela maior. Não, pera aí, mano. Deixa eu achar o Rob aqui, que o Rob agora é seis horas pra achar ninguém das florestas, velho. Eita, o Victor pegou o Mac. O Mac tá indo embora. Ai, meu Deus do céu, volta aqui. Deixa eu ir atrás do Mac. Cadê? Cadê? Tá no deserto já. Ai, meu Deus do céu, corre. Victor! Oi! Cadê você, Victor? Caralho, tem combustível, é? É. Onde ele tá, o Bahia? Tá no deserto, brigando com uma sentinela. Não, não, não. Não, não. Não, meu Deus do céu. Eu tô com calor. Ai, meu Deus do céu, cadê? Deu calor no Mac. O que é que é isso aqui? Ele tá olhando pra nossa torre, deve estar na frente, bem na frente da torre aqui. Pera, bioma do gelo ou bioma do deserto ele tá? Deserto, deserto. Se você estiver olhando pra porta, é pra esquerda. Lagou. Lagou muito ruim? Lagou. Aí o servidor caiu. Aí o servidor caiu. Ai, o Vitor tá com o Mac no meio da nada. Ah, é. E por culpa dele mesmo. Culpa minha não. Aqui também tá normal. Normal? Vai aí, pega o Mac pra ir. Não caiu não. Vitor, sai desse bicho aí. Por quê? Mano, não posso brincar não? Só não mata ele, tá bom, Vitor? Eu não sei como é que faz. É, mas eu não consigo puxar o bicho nenhum. Tudo bem. Ó, Vitor, eu só quero que você não mate ele, ok? Você consegue fazer isso? Rapaz, eu tô tentando. Tá zero por cento de calor. O que é que acontece quando tá zero por cento de calor? Nada. Lagou pesado aqui. Era de perigoso. E quanto tá 100%? Eu acho que foi já, viu? Eu acho que o servidor foi de base, viu? Já foi já. Caralho, a gente vai jogar arco. Eu acho que aconteceu isso agora, eu achei que era eu. Vocês quebraram o server de tão burro que vocês são. Calma. Você achou eles, Zanf? Tô. Agora sou eu e você, meu gostoso. Isso. Maddy. Maddy. Puta que pariu. Oh, aleluia, caralho. Não vi não, Godwall. Maddy Foxy. Nove meses. Nove meses. O nascimento de uma criança que vai se chamar... Moisés. Barnabé. Acaba de nascer. Pau no cu do seu primo. Obrigado pelo nome do vídeo. Uma chuva da hora pra... Pri, Maddy Foxy, que é um homem disfarçado. Vocês voltou? Eu tô logando no servidor. Como é que eu faço pra entrar no servidor? O mesmo link. Mesma coisa que a gente vem fazendo há dois meses e nós tá jogando a Narky. Caralho, desculpa aí, Zanf. Meu Deus. Por que eu morri? Já foi, já. Beleza. Como é que eu morri, velho? É um transmitter, eu acho. Como é que eu morri? Eu quero roupa tech também. Obrigado, Zanf. Hã? Oi? Deu rollback. Minha roupa... Minha roupa tá no... Meu Deus, deu rollback. Tu colocou ela aqui, velho? No transmitter? Perdi o personagem. Essa azul? Então deu rollback. Meu Deus do céu. Perdi o personagem, então. Mano, eu morri? Essa roupa tech azul tá... Mano, entendi agora. Não, já tinha tempo, eu acho. Não sei, deixa eu ver. Não, pois é ele, velho. Olha, de novo, eu cliquei naquele link lá, Zanf. Aí tá aí, rapaz. Deu aqui boneco, velho. No log aparece que a gente tamou o Mac, Wellington. Ó, Zanf, o que é que você fez, velho? Eu não sei, não fui eu não, velho. Caralho, eu perdi meu boneco de novo. The center? O boneco tá no The center. Ele tá... Ele tá na entrada no The center. Como é que eu entro naquele tempo do lado do The Arle? O Mac sumiu, já foi já. Meu Deus. Meu Deus. Ele tava onde, velho, do Mac? Tava no meu inventário, eu não apliquei. Você tinha tomado as duas mindvipes já? Não. Não? Eu vi uma só, ele tinha sobrado duas. Tá, o escudo tem aqui. Só dava graffitar um? Cara, eu queria voltar pro jogo, mas ninguém quer jogar. Qual era o Mac que você graffitou? O melhor é que tinha 280, 280. É, aqui também não tá rolando, não. Isso, tá abrindo mais. Não sabe do ou não. F, Mac. Deixa eu ver se eu consigo. O Steam tinha quando botar a senha, tá dando senha em válido. Ah, o Mac sumiu. Olha aquele telão embaixo aí. Perderam tudo, né? Obrigado, Evil Zanf. Se não quisesse jogar comigo, era só falar. Ah, é, deve ter sido. Não, não foi você quebrando tudo com o Mac lá no deserto, não. Parabéns, Vitor. Caralho, o Mac tem o poder de quebrar o servidor também? Sim, é uma das habilidades dele. Parabéns. Se eu soubesse disso antes, eu não tenha feito. Quebrou a porra do... Perdeu o Mac. Hum, meu Deus. Você perdeu a porra sem Mac. Calma, você faz saudade também. Calma. Deixa eu ver se vai... Bahia, ele tava pra qual lado, Bahia? Nossa, faz muito tempo. Caralho, eu tava no deserto, pô. Na frente da base aí. Aí zerou tudo aqui. Agora foi o Mac. Acho que eu nem grafitei o Mac ainda. Aí, consegui, Vitor. Vitor, naquele link, você vai clicar no lado. Tem o cluster. Aí tem o link do lado. Você clica lá. Vai abrindo... Aperta o log. Aí você bota a senha e vai. Ai, meu Deus. Eu acho que eu dupei meu char. Tô com o char aqui e o char no decente. Mano, pior que eu tinha craftado um set tech full, velho. Nossa senhora do amor. Mano, deu muito, Robert. Deu muito. Então eu perdi meu char. Aqui sumiu tudo também. Fiquei esse personagem sem nada. Tá do Zé. O Dazio foi justamente pro Zé. Tá no decente. Tá tudo no decente, Bahia. Vamo ver quem que é. Sim, é o char, só que pelado. Meu boneco tá nu. É. Tá tudo no... No... No center. Os itens. Como que os itens estão no center? Os veltons lá. Não é possível. Tô pelado também. Eu tô pelado, mano. Mas vai começar. Eu... Eu... Tô entendendo mais nada. Eu não entendi mais nada também. Eu vou travelar pro center. Ah, da próxima vez, pô. Pega aí um save do OkPrest, pô. Porque esse aqui tá foda. Caralho, mano. Olha aqui, graças. Pia da puta, véi. Porque, pô, eu tô nu. Tô sem recurso. Tá foda, véi. Eu perdi meu set tag inteirinho, véi. Perdi o set tag inteirinho. Eu também perdi. O meu tava dentro da minha. Dragão. Porra. Ei, Zanfair, eu crio de novo o personagem aqui, não? Você tentou vir pro extinction pra ver se o seu não tá aqui? Ententei, eu achei, Jão. Tá sempre aparecendo a tela de criar o personagem. Mano, tá todo mundo tá criando lá. No extinction e no the center? É isso que tá aqui no cluster, né? Tem cluster e tal. É, dá pra você ver o mapa escrito ali do lado direito. Mapa, extinction, mapa, the center. Tá, the center. Eu vou roubar o set tag do VAPA. Quem quer nem saber, véi. Eu vou travelar pro receita e ver se aparece o meu personagem. Tem o dinossauro dormindo, véi. Então eu vou esperar pra ver aí, corre. Quando for passear, vocês falam. Fala, Toninho. Oi, Vito. Vito. Olha pra trás. Você não viu nada aqui, viu, meu irmão? Fica tranquilo. Você não viu porra nenhuma aqui, tá ligado? Caralho, você matou uma mulher, seu misógino. Matou uma mulher ao caralho. Ninguém viu porra nenhuma por aqui. Não, eu não tenho nada. O personagem é esse, Vito. Isso aí é o seu personagem mesmo? Que merda é essa? Ele tava no ojo. Porra. Desculpa, nasce na cama aqui. Mas é porque me deu nojo. Nasce aqui. Spenix. Rapaz, deixa eu voltar lá pro descente pra pegar alguma coisa. É, eu vou voltar pro descente pra ver se, sei lá. Aparece alguma coisa. É, não aparece pra outro personagem aqui não. É, perdeuzinho também, rapaziada. É. É isso. Perdeu aquele mech? Não, o mech tá com o Elton ali ainda. Ele não chegou nem a craftar ele. Nossa, graças a Deus. Mas no log aparece que craftou. Mas o craft dele foi bom? Calma. Olha, tava com 44 mil de vida e 300 e pouco de dano. Tava bom. Quer ver que agora vai vir uma bosta? Vai vir uma bosta. E aí, até M. Vou bagzão aí, humilde. Do brabo. Tá. Mano, sabe o que a gente vai fazer então pra não ficar enrolando demais? Porque agora vai ter que ir lá pegar o Rob de novo, velho. O Rob nasce aqui, a gente dá um giga pra ele, é PFA. E vamos fazer um dropzinho rapidinho de novo, velho. Ah, isso eu te falei. Aí a gente já vai pro titã de lá, velho. É. Vamos morrer, oi. Tá, então Vitor, vamos. Vamos, Vitor. Bota uma roupa, Vitor. Pelo amor de Deus. Eu não tenho roupa, não. Como que não tem roupa, Vitor? Bota uma roupa. Primeiro volte aí, Zé. Vê os volte aí. Tenho roupa, não. Onde é que tem roupa nessa porra? Aqui, ó. Aqui, Vitor. Nesse volte aqui, ó. E eu lá sabia, velho. Se veste, põe e pega a comida, pelo amor de Deus. Qual é melhor? Amarela? Isso aqui, ó. Aí, ó. Isso aqui, ó. Pronto. Peraí, Vitor. Acho que vai dar certo aqui. Vou fechar aqui. Aqui tem um azul aqui dentro do Vitor. Apareceu o Stink. É o melhor, o melhor. Rapidão. Atrás de você, Vitor. Não tá tacando as coisas. Peraí, pô. Vitor, eu vou ter que te dar um tiro, né? Meu irmão, vai tomar no cu. Vai, vai. Pega aqui, ó. Pega tu. Dá F. Veste aí, bota aí. Cheio de equipamento. O personagem dele tá aqui no Decentes, Ambas. Tá na tribo, né, quase. Do lobby? É, tá na tribo. Ah, isso aí bubou e sumiu. F. Olha, eu... Cadê? Que roupa é essa que os caras me deram? Veste aí, meu irmão. É isso aí. Roupinha de Natal feliz, ó. Olha que tiozão do pavinho do caralho. Olha o tiozão com o caralho. Aperta cá pra você se ver, velho. Tô me vendo. Tô horroroso. É. Zanfa, você já foi um cara mais inclusivo. Nilton, Zanfa, tá tudo bom? Nilton, tudo bom? Bora, Vitor, agora? Bora. Tá, é... Sobe aí nesse barco aqui. Na parte de trás ele sobe. Deita na cama ali na frente. Assim? Não. Não, Vitor. É... Aperta aí nela e dá deitar aí. Lay on bed. Deixa aqui. Ó, na cadeirinha, Zanfa. Ele conseguir ver o mapa. Pô, eu não tô achando não aqui não de deitar na cama não. Viagem rápida, deixar os ídolos. Tem uma cadeirinha que ele consegue ver o mapa. Deitado ele vai ficar todo por causa. O tiozão do pavê fazendo turismo, né? Tem não, velho. Só tem demolir, velho. Vai demolir o barco? Ai, meu Deus. Meu Deus. Boa, essa cama não cabe nós dois não, velho. Oxe, tem uma cadeira aí. Só tem uma cama aí ou tem que ele mexe de 200 camas dentro de uma? Mano, quem é Gaspar? Davi. Ah, tá. Ô, Vitor! Vitor, pelo amor de Deus! Vitor! Gente, o menino pegou o bravo, gente. Como é que eu desço? X. C ou X? C se desce, X se pousa. Calma, pô. Perdei da porra. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Caralho, rapaz. Deixa ele dirigindo, Zan. Não, tá. Eu deixo. Deixa eu botar a cadeira primeiro. Finito, você vê um poste, não vai. Não, você tem que ir, Zanf. Senão ele vai entrar dentro do poste. Ele vai enterrar num poste, velho. Como é que eu desço? Como é que eu te acionei no chão? X, X. X, X. Aí. Ô, Zanf. Consegui entrar aqui no extinto. Onde você tá que eu vou te buscar? Fala pra mim. Aí tem que escolher a região de respawn agora pra tu ir lá buscar. Ó, bicho. Agora você vai comunicar comigo. Sabota foda. Não tem misoginia e nem agiotagem, caralho, Adriano. Obrigado pro seu quarto meio de sub, filho da puta. Cara, tem que pedir pro ADM colocar, velho. Um modo de colocar, velho. Meu menino x, tudão. Seja bem-vindo. Laranjada com chuva larápia. Por favor. Migrant company. Obrigado, gays. Faz um multistrinha aí, Gudu. Ao eu, o Hobbes, o... E o Zanfo? Não sei se tem mais alguém ao vivo. Tem dentro do Transmitter, tem. Caralho, mentira, locutor. É sério que já saí, velho. Eu posso... Eu posso pilotar a nave espacial ou o Zanfo? Vai, vambora, vai. Ô, Digo. Eu vou botar o M do mapa. Ele não abre o mapa, não, tá ligado? Tá só olhando pra o... Como é que o seu M do mapa não abre o seu mapa? Não abre, não. Ele só olha pra o negócio, mas não abre o mapa pra mim. Dá scroll. Vem cá, Vitor. 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 Não bate o barco no outro, não, gente. Tá dando. Agora vai... Tá vendo aquela fumaça lá na frente, Vitor? Na sua esquerda. Um pouco pra esquerda, no meio do desertinho ali, ó. Vem cá, Vitor. Dá a pediça pra ele ver o outro aqui. Vem cá, Vitor. Calma. Vitor. Segue o outro barco ali. Segue o outro barco ali pra nós ver o bagulho primeiro. Se você apertar shift, ele voa mais rápido, viu? Eu sei, mas eu não tô querendo encaixar a gasolina, não. O que é? Pera aí. O morro, o pau... Não, é de cima pra baixo. Ah, agora eu entendi. O morro, o pau no cu. É nosso. Ele não sabe ler, né, velho? É o tiozão. Tá ligado aquele mesmo da vela, né, do bagulho? É o zanfa. O morro é nosso. Ah, o morro é nosso. Pau no cu do Fábio. Entendeu. Só faltou o cu ali que ninguém viu. O cu tá lá embaixo. É da tua mãe. Isso é mesmo, viado. Caralho. O cu tá lá embaixo. Bora pra onde, Inglis? Me leva. Pra quem me buscar, eu tô no meio do mapa. Espera aí, Vitor. Me espera, Vitor. Espera o zanfa, Vitor. Ô, Vitor, agora a gente vai buscar o... O Robson. Eu tô aqui, velho. Leteiro, zanfa. Ah, tá. Eu saí, eu fui dormir, aí eu acho que os meninos estavam meio desanimados também, daqui a câncer lá e coisa e trem, e foram recuar a foto e foram embora pra casa. Quem? Vai com eles achar o Robson que eu vou ajudar o Elton a craftar as coisas. Não, eu não vou ir atrás do Robson, não. Você vai atrás do Robson. Vai ser visitando o barco. Manda ser visitando lá. Eu vou levar ele, vou achar o drogo. Ah, então vai, vai aqui embaixo, vai. Nasce aqui, vai, vai aqui embaixo, Vitor. Aqui embaixo, perto das poliseus ali, perto daquelas águas ali, ó. Deixa eu apertar a L, para de dirigir. L. É. L. Não aperta a L, não, mano. L é controle de tribo, velho. É, filha da puta. É. Essa é de conta. Vem me seguindo aí, Vitor. O Robson spawnou já? Cadê você, Zan? Você é pequeno. Já sim, já sim. Tô nas coordenadas, tô no meio do mapa. Coordenadas 50 e 50. Zé Fantoli achando não, Zan, me desculpa. O quê? Ô, Bahia. Sai daí. Pilota aqui. No ar, viu? No ar. Vamos trocar de piloto no ar, Bahia. Ah, mentira. Você caiu de novo, viado. Não, eu vou ser ajetado. Caiu de novo. Mano, o server caiu exatamente no mesmo local que eu tava na passada. Eu acho que eu não posso vir aqui de 7tech, senão o server caiu. O Zan vai estar derrubando o servidor aí, ó. Eu tô derrubando o servidor. Será que vai perder tudo de novo? Vai perder tudo. Mano. Aí fodeu, velho. Aí lascou o gameplay todinho mesmo. Aí vamos jogar COD, velho. Mano, o Zan vai estar quebrando a matrida, viu? Eu não tô quebrando a matriz, eu tô procurando a porra daqui, cara. Com vários S, igual eu falei, não tinha dado pra merda. O jogo tá bugando aí, que tá indo... Mano, tem algum bug acontecendo naquele canto ali, velho. É a segunda vez que eu vou ali, exatamente ali. E essa... Ah, mano. Aí é... Aí acabou o gameplay aqui, velho. É, hoje o Robins... O Robins nunca mais nasce as primeiras pá, Robins. Meu Deus, foderam a gameplay, velho. Caiu aqui agora, caiu aqui agora. Caiu aí também aqui. Cai, cai do caralho. Agora perdeu o barco. Não, o Zanfa nada. Se você tivesse ido fazer lá o que eu falei, achar o Rob, eu tava lá feliz fazendo a prova uma hora dessa. É drama amarelo. Meu Deus. Josué, motoboy. Eita, deu até preguiça, velho. Nossa, mano. Vamos jogar COD? Cara, eu animo aí, viu? Eu animo. Quero fechar isso aqui. Compram um processador? Não, pô. Isso aí é do jogo que é uma merda, pô. Arquibugado pra caralho.